E aí a mola da fechadura, perdão, da dobradiça, a mola que eu mandei fazer, porque a dobradiça tinha perdido a mola, tem até pressão, volta sozinho até, primeiro estágio, segundo estágio da mola, filé, e de trás também, opa, fechou muito, primeiro estágio, não, aqui são estágio, eu acho, não, aqui está certo, primeiro, segundo.